Estamos aqui na Abimad mostrando para vocês o que tem de mais bonito em termos de design e desenvolvimento nos móveis de alta decoração. Marcelo Frey, fundador da Renar, uma tradicional fábrica de móveis aqui do Brasil. É o evento mais importante do setor, não é Marcelo? Exatamente, a Abimad é o evento mais importante do setor de móveis de alta decoração no Brasil e especialmente essa feira, é a feira mais movimentada que é a feira de verão, a feira de fevereiro. Há quantos anos você fundou a Renar? A Renar tem 43 anos, o CNPJ da empresa, mas a empresa na verdade tem muito mais tempo porque vem desde a origem dos meus avós que são imigrantes da Europa e que vieram para o sul de Santa Catarina no começo do século e começaram seus negócios em 37 na região. Marcelo, vocês têm um diferencial de todos os móveis fabricados aqui no nosso país porque a Renar é uma indústria verticalizada, desde a produção da madeira, que é proveniente de reflorestamento, até todo o processo industrial que vocês desenvolveram na fábrica. Isso mesmo, a nossa família tem uma íntima relação com o setor florestal e nós temos, desde os anos 60, meu pai foi um dos pioneiros no plantio de florestas no sul do Brasil, e todo o nosso ciclo, ele é fechado, a gente planta as árvores desde mudas até colher elas com 22 a 24 anos de idade, cuida na nossa serraria, dá todo o tratamento adequado para que ela possa ser usada na fabricação de imóveis. Vocês têm um rodízio na plantação do reflorestamento? Isso, esse rodízio é conduzido para esse tipo de finalidade e, portanto, o rodízio é em torno de 22 anos, é o tempo de ciclo de plantio e corte da madeira. E é pinus? Isso, é o pinus taeda, que é uma variedade mais desenvolvida e adequada e uma condução específica para que dê o resultado adequado para a indústria de imóveis. E hoje você tem uma linha totalmente nova, né? Eu estou vendo aqui, Marcelo, que você desenvolveu uma linha com características diferentes, com designers diferentes, com uma pegada diferente. Me conta. Então, aqui nessa BIMAR está sendo realmente um ponto de mudança, um ponto de inflexão importante para a empresa. Nós estamos lançando uma coleção chamada Industrial Loft, uma linha com uma pegada de um loft de Nova York, uma coleção industrial, que é um estilo que está muito em moda nos países mais desenvolvidos e agora, aqui no Brasil, está sendo acolhido como uma tendência importante. Então, nós estamos muito felizes de estar lançando toda uma coleção de produtos. Todo o nosso estande é composto por produtos novos e esses são 60 produtos com vários acabamentos. E todos eles têm esse estilo, com muita madeira, com uma pegada mais atemporal, um produto básico que pode encaixar em muitos projetos diferentes de decoração. Marcelo, quantos colaboradores hoje vocês têm na fábrica lá em Friburgo? 220. 220. 220. É uma fábrica totalmente automatizada com os equipamentos de primeira linha, onde você desenvolveu, pelo seu conhecimento e pela tradição de saber trabalhar com a madeira. Exato. Eu acho que tem essa questão da tradição. Tem muitos equipamentos bons. Agora, o trabalho com madeira envolve mão de obra. Não é um tipo de indústria que fica totalmente robotizada nem nada. Então, temos bons equipamentos, mas envolve a mão humana, envolve um pouco do artesão, envolve um pouco desse toque pessoal para conseguir os acabamentos, manuais. Existe um pouco de toque pessoal, especialmente nas partes de acabamento. E é você que desenvolve esses acabamentos e passa todo esse treinamento para a sua equipe poder praticar na finalização dos móveis que dão esse toque diferente. É sempre um trabalho em equipe, né? Quando se faz desenvolvimento de produto, sempre é um trabalho em equipe. A gente tem a colaboração de designs incríveis, como é o caso do Pedro Mendes, que está assinando a maior parte das peças dessa nova coleção. Então, é realmente um trabalho que envolve muitas pessoas. Eu participo ativamente nesse processo, mas eu teria que dar crédito a muitas pessoas que me ajudam. E temos também vários padrões de cores, né? Sim, toda a linha está sendo oferecida em quatro acabamentos na madeira e mais dois acabamentos no metal, possibilitando, portanto, oito combinações diferentes de produto. E você exporta também para outros países? Sim, a gente tem uma tradição de exportação e mantemos contatos, especialmente na América do Norte, com vários clientes, e temos sempre mantido esse contato com exportação. O nosso foco principal tem sido sempre o mercado brasileiro. E os lojistas, né? A gente vai deixar o endereço eletrônico para você que está em outro estado, em outra cidade, que tem uma loja de alta decoração, possa entrar em contato também com a Renar. Através do endereço eletrônico, você passa o seu contato, que é www.renar.com.br E eu também posso adicionar que nós estamos lançando um aplicativo para as plataformas móveis, com todos os lançamentos, na plataforma Android, na plataforma iOS, a plataforma da Apple. A gente tem um aplicativo chamado Renar, que vai estar disponível ao final dessa semana. O Marcelo está super antenado com o que tem mais moderno em termos de tecnologia. Obrigado, viu, Marcelo? Muito obrigado. É sempre um prazer falar com você. E eu espero a gente poder ir lá em Freiburgo para mostrar a indústria também. A gente tem um quadro no programa que chama-se Como Se Faz. E nós vamos até as indústrias para mostrar todo o processo de fabricação para os telespectadores. É um quadro muito bacana. É um prazer em te receber lá. É um prazer enorme. É sempre um prazer te ver também. Pedro Mendes, um renomado arquiteto e designer aqui do nosso país. Como foi desenvolver essa linha da Renar, Pedro? Olha, antes de tudo, é um prazer trabalhar com a Renar. Para mim, eu tenho o maior prazer, porque é uma firma que faz tudo muito corretamente. Desde plantar a madeira, colher as toras, cortar as toras, processar a madeira. Então é uma firma diferente do que as outras firmas que eu trabalho em questão de madeira. É muito gostoso fazer essa linha aqui. Foi trabalhoso pra caramba. Foram meses de trabalho. Muitas e muitas viagens. Mas valeu a pena o que está aqui hoje. Eu acho que o pessoal gostou, está gostando. As vendas estão muito boas. E está aí o que está vendo aí, que realmente é bom. E essa linha, ela pode ser usada residencialmente, na área, parte corporativa também. Acho que você tem aí uma multiplicidade de usos dessa linha. Tem, a gente tem uma linha que você pode usar no corporativo, vai muito bem. É muito resistente em relação a isso. E na área residencial. Hoje em dia, todos os apartamentos vêm cozinha gourmet. Então é uma linha muito própria pra isso. E apartamento de pessoas jovens, ou pessoas que sejam não jovens de idade, mas jovens de cabeça, sabe? O arquiteto e designer Pedro Mendes aqui conosco, um dos mais renomados aqui do nosso país. Parabéns, Pedro. Obrigado.